Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Carnaval. Com samba em homenagem ao Flamengo, Estácio de Sá exibe nova musa. Foto. Reprodução. Arquivo pessoal Amanda Fulgencio é a nova musa da Estácio de Sá, escola de samba do Carnaval do Rio de Janeiro, no último sábado, 9. Enquanto o Carnaval de Vitória 2022 rolava solto, como a coluna Pedro Permui noticiou os pontos altos da folia capixaba. A passista participava de feijoada na quadra da agremiação carioca. Neste ano, a escola levará a Sapucaí uma reedição do samba de 1995, uma vez Flamengo, em homenagem ao time de futebol brasileiro. Durante o evento, a musa demonstrou amor pela escola e disse estar lisonjeada com a presença do presidente da Estácio, lesiário Nascimento. Estou muito feliz em sentir essa energia. Posso imaginar o dobro que será na avenida. E se depender de mim, sairemos vitoriosos da Sapucaí, disse. Leia também. Muso do bumbum de 116 centímetros com para Carnaval de Vitória ao do Rio, festa maravilhosa. Em busca do título e do retorno ao grupo especial, a vermelha e branca será a terceira escola a se apresentar na quinta-feira, 21, pela série Ouro Carioca. Leia também. David Brasil desfila no Carnaval de Vitória e agita foliões, nota 10 para o ES.